É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Bruno Prado Vitor Boi DJ Bruno Prado Tupe, tupe, tupe Que a planta, a planta, a planta, a planta do amigo que é puta A planta, a planta, a planta, a planta do amigo que é puta Só soca, soca, mas só trapa-trap Só soca, soca, não só trapa-trapa É o DJ Bruno Prado O mágico dos bingos O mágico dos bingos O mágico dos bingos O mágico dos bingos O mágico dos bingos